O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Polícia Militar apreende menor, de 16 anos, com moto furtada. Polícia Militar de Passos. Durante patrulhamento encontrou um menor, um garoto de 16 anos. Ele conduziu uma motocicleta CG 125 Preta, de Coqueral. Aqui em Minas Gerais. Ela havia sido furtada na cidade de Boa Esperança, no último dia 8. Durante buscas, foram localizados um cigarro e uma bucha de maconha, além de um celular e quase 500 reais em dinheiro. O garoto foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material. O veículo foi removido para o pátio credenciado. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Uma HIV TV. De 3 a 30 de junho, Guaxupé vira um verdadeiro palco de sabores e aromas. Você não pode perder o Guaxupé Café, festival gastronômico. Hum, o melhor do café em pratos preparados especialmente para você. Uma mistura rica e sabores únicos para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais. Acesse o site da Prefeitura e confira os locais participantes. Guaxupé Café, festival gastronômico. Realização, Prefeitura de Guaxupé.